Don't make me tell you again Fala galerinha do mal, beleza? Tchau aqui, e hoje eu tô sem vocês mais um vídeo Dessa vez aí uma gameplay de Black Ops 2, um free for all no mapa Nuketown 2025 Esse aí foi o primeiro free for all que eu joguei nesse jogo Eu achei bem interessante o resultado final Eu não achei que eu conseguiria ganhar um free for all ainda mais na minha primeira partida Mas como foi na Nuketown, eu pensei um pouco E como eu já conheci esse mapa, eu acho que isso ajudou bastante E esse free for all aí foi bem frenético Eu acabei ganhando ele em 3 minutos ou coisa do tipo assim Foi bem rapidinho E eu não tenho muito costume de jogar free for all É mais uma questão de gosto mesmo Eu não curto jogos tão frenéticos Eu não tenho tanto tempo pra raciocinar esse tipo de coisa Mas eu gosto de ruxar, eu gosto de ruxar, mas no meu estilo, tá ligado? Bem de boa Eu tava jogando aí com a PDW, que é uma submachine gun que é muito boa Eu não curto muito colocar o silenciador Eu tô vendo muitos youtubers aí jogando com a PDW com o silenciador Mas na minha opinião diminuiu um pouquinho do dano dela O range, né, acaba diminuindo bastante E ocasionalmente acaba diminuindo o dano também Caraca, me rolei muito aqui De que são? Nota 10 Mas eu curto muito essa submachine gun Eu gosto mais de usar silenciador na... Qual o nome daquela arma lá? Mano, Scorpion O único problema da Scorpion é que você libera nos últimos levels, né? Se eu não me engano, você libera ela no level 46, coisa do tipo Mas nessa partida aí eu tinha acabado de fazer o meu prestígio Eu tava no level 12, se eu não me engano Eu já tô no meu primeiro prestígio Eu tô no level 39 Quase no level 40 Eu vou tentar entrar no segundo prestígio hoje Mas eu não sei se eu vou conseguir E tá upando bem rápido Eu tô bem feliz com o jogo Eu tô gostando bastante de jogar isso aí E cara, é incrível, é incrível como as submachine guns reinam nesse jogo, velho Nossa, na minha opinião foi uma sacada muito esperta da Triarch, velho Porque isso mudou totalmente o estilo de jogo dos players, cara E se você parar pra notar, mano Os mapas desse jogo aí foram feitos mesmo pro Close Cores, tá ligado? E eu vejo muita gente reclamando aí de que não tá conseguindo matar Que tá pegando muito hitmarker, isso, aquilo, isso, aquilo lá E sinceramente, eu tenho que admitir No comecinho assim do jogo, eu senti essa diferença Mas digamos que a Triarch cuspiu na cara da Infinity Ward E fez uma coisa aí muito boa E olha isso, cara Facada feio Tá bem difícil pra dar facada nesse jogo aí E tem muita gente reclamando aí Falando que não tá conseguindo matar Que tá pegando muito hitmarker Mas, cara, põe na cabeça isso, velho As submachine guns não foram feitas, mano Pro... 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 Como é que se diz, mano? Pra longa distância Você não vai conseguir matar os inimigos a longa distância Ela vai ter um dano bem maior Se você tiver no Close Cores, cara E isso eu achei bem sensacional Vai tá influenciando muita gente aí A rushar mais A sair mais dos respawn E fazer uma coisa mais bonita Uma gameplay mais bonita E eu tô curtindo bastante isso aí As Assault Rifles nesse jogo aí Tão bem ruinzinhas de usar Mas eu tô curtindo também usar E é isso aí, galera Gameplay chegou ao fim Espero que vocês tenham curtido Se gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele joinha Se você gostou mais desse vídeo Adiciona esse vídeo aos seus favoritos É isso aí Não esqueça de me seguir no Twitter E curtir a minha página No Facebook Links na descrição Falou, tamo junto Eu vou te ver no Twitter E 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 eu vou te ver no Twitter